O município do Cazenga desenvolve no que toca a educação. Centenas de jovens, inclusive de municípios vizinhos, encontram vagas nas escolas do primeiro e segundo ciclos do município que tem a maior mediateca de Angola. Eles falam de improviso, têm noção do sacrifício consentido pelos pais, mas mais do que isso, têm sonhos. Eu quero seguir o curso de medicina, quero ser doutora, e eu estou me forçando muito que é para me aprovar, que eu possa realizar os meus sonhos. E além disso, também estou se forçando pelos meus pais, pelo sacrifício que eles estão fazendo, que de manhã veio a escola, saindo da escola, veio a explicação de matemática. Eles querem que eu possa formar os meus sonhos. E também, por enquanto eu mais desempenho, os meus pais também ficam mais agostando. Só tenho que agradecer a Deus primeiramente, e a minha família, por ter me apoiado, me atendo aqui na escola. Me dá sempre o pão de cada dia, e eu agradeço sempre a minha família. Eu quero ser engenheiro de petróleo. A escola do primeiro ciclo do ensino secundário 3049, junta-se às demais do Complexo Escolar do Cazenga. Tem uma capacidade de 15 salas. Este ano recebeu 500 novos alunos na sétima classe. No ano letivo passado, transitaram para o segundo ciclo 600 alunos. Números considerados positivos pelo subdiretor da escola. Os dados estatísticos mostram-nos que nós temos estado a cumprir dentro da normalidade, porque nossos professores demonstram a abdegnação na sua atividade docente, bem como também são correspondidos positivamente pelos seus alunos. Portanto, nós temos tido uma média de aprovação dentro dos marcos e limites que, em princípio, podemos considerar positivos. No primeiro ciclo, temos 44 professores. Subdividido nos dois turnos, portanto, 22 professores no turno da manhã e 22 professores no turno da tarde. Inaugurado, até este maio de 2012, o Complexo Escolar do Cazenga. Está situado no bairro da Madeira, na comuna do Tala Rádio. O Cazenga também tem várias escolas do segundo ciclo. Fomos a de número 3084. Leopoldino Costa, o diretor da escola, falou-nos dos números dos novos alunos e da mais-valia que essa escola representa para esta comunidade. Serviu de uma oferta para os alunos da Redondeza, que não tinham nenhuma escola do segundo ciclo aqui próximo. Nós recebemos alunos de quase todos os pontos de Luanda, de Capuaco, do Quilambaquiache, de Viana. Enfim, quando há oportunidade, porque nós, no ano passado, matriculamos de uma vez só 1.100 alunos, aumentou a oportunidade para os pais encarregados e assim puderam fazer a inscrição e, consequentemente, a matrícula dos seus filhos. Terêncio Souza vive em Viana, mas não encontrou vaga para estudar no seu município. Aqui no Cazenga, passa metade do seu dia devido às aulas. Encaro a oportunidade de estudar como um privilégio. Eu me sinto privilegiado em ter um lugar nesta escola, porque não só muita gente poderia conseguir o lugar, mas não conseguiu, e aí eu agradeço. A vantagem, no caso de Helena Chivango, é de estar a estudar próximo de casa. Esta escola, para mim, tem muitas vantagens, porque eu vivo mesmo cá no Cazenga e a escola fica próximo da minha casa. Não tenho que apanhar táxi, como outras pessoas que vivem cá no Cazenga, mas estudam no 1º de maio. E nesta escola, já estou aqui, este é o meu segundo ano e tenho aprendido muito. Os professores são ótimos, são excelentes e este ano quero dar o melhor de mim e ir aprovar como no ano passado, aprovei direito e não deixei cadeiras. O Cazenga também tem a maior mediateca do país, denominada ZEDU, está localizada na Rua dos Comandos. A mediateca possui um anfiteatro, salas de leitura, multimédia, internet e pesquisa, audiovisual, jogos, espaços de lazer, zona infantil juvenil. Um projeto do Executivo Angolano com o objetivo de satisfazer as necessidades de aquisição de conhecimento para pessoas de vários níveis académicos e idades. Legenda Adriana Zanotto